Você sabia do perigo de manter plantas dentro de casa e das consequências da automedicação? Pois é, assuntos e estes são assuntos dos temas abordados hoje no programa E aí, doutor, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, às quatro da tarde, aqui na TV Itapuã, Rede Record. Veja aí. Nesta segunda, o segredo das plantas. Temos que realmente tomar cuidado com alguma espécie. O perigo pode estar dentro de casa. Quais males essas plantas podem trazer à saúde? E aí, doutor? Tomar remédio sem prescrição médica é muito perigoso. Eu tomo sete dias amoxicina por minha conta. As consequências da automedicação no seu organismo. Pode até causar morte. E aí, doutor, nesta segunda, quatro da tarde, aqui na Record. Imperdível, imperdível. Inclusive, esse assunto da automedicação, todo mundo faz, né? Todo mundo tem uma receitinha. Não basta você falar, estava assim no salão fazendo as unhas. Minha, estou com uma dor de estômago. Toma isso! É ótimo! E tem aqueles que dão as receitas dos medicamentos que são controlados. E tem aqueles chás, né? Milagrosos que resolvem, dizem que resolvem tudo. E aí, doutor, hoje, quatro da tarde, perca não. Vamos voltar agora às imagens do helicóptero Águia Dourada, que tem informações. É o repórter Felipe Brandão. Felipe? Oi, Adriana. Voltamos a falar ao vivo, Adriana. Olha só, só para vocês terem uma imagem de como estamos sobrevoando aqui. O comandante Gamberoni, através do radar, estamos agora sobrevoando aí o Alto do Luso, esse bairro de plataforma. E olha só a neblina, olha só a nebulosidade dessa região, por conta do tempo nublado, Adriana. Fica até complicado para sobrevoar a cidade de Salvador, mas estamos mostrando, vocês estão vendo imagens ao vivo aí, imagens não tão nítidas assim, por conta dessa nebulosidade. Mas daqui a pouquinho a nuvem passa, vocês vão poder acompanhar melhor. É uma manifestação, Adriana, que está acontecendo aí, já há quase uma hora, aí no bairro de plataforma, nessa região Alto do Luso, conhecida. E os moradores, Adriana, como eu já havia falado antes, eles pedem melhorias no bairro. Melhorias são o quê? Transporte público adequado, o bairro, segundo os moradores, tem muitos buracos na pista, isso causa acidentes, fica bastante complicado nessa região. Os moradores, eles acabaram de parar ali a rua com faixas, panfletos, já a manifestação acontecendo há quase uma hora no bairro. E olha só, Adriana, agora vocês já dão para ver um pouquinho mais a situação desse bairro aí, no Alto do Luso. Olha só como está complicado. Tem viaturas de policiais, viaturas da Trans Salvador no local. Há poucos minutos, Adriana, os policiais, o pessoal da Trans Salvador estavam negociando aí com os moradores que haviam fechado a rua, mas agora, aparentemente, o trânsito está sendo liberado. E eu vou pedir para o Robson Jesus mostrar lá do lado esquerdo da sua tela, vocês estão vendo aí. Olha só o engarrafamento, né? Independente da manifestação estar acabando ou não, olha só o engarrafamento aí nessa região de plataforma, que já vai se formando aí, porque os moradores e os manifestantes pararam a rua aí do bairro pedindo por melhorias. Então, o trânsito está completamente parado, Adriana. A gente já está sobrevoando alguns pontos da cidade, Cajazeiras, o subúrbio da cidade de Salvador e já deu para ver que o início da semana é bastante tenso aí no trânsito, né? Muitas manifestações, a participação da população se manifestando na rua. E agora, olha só, o trânsito, a gente está acompanhando algumas pessoas aí embaixo da tela, provavelmente moradores, manifestantes do bairro, tem polícia também, agentes da Transalvador tentando organizar esse trânsito, que aí agora está um caos, realmente, o motorista que estiver já saindo de casa, que for passar por aí, é bom procurar uma outra alternativa, Adriana, porque o trânsito está muito lento aí no bairro de Plataforma, nessa região do Alto do Lusso. Trânsito já é complicado todo dia, agora crescente aí, chuva e manifestação, plataforma e Cajazeiras, são as informações ao vivo, chegando para você em tempo real, aqui no seu Bahia no Ar, TV Itapuã, Rede Record, 7 e 39. Bom, vamos falar de esporte agora, Bahia, vitória. Um fim de semana polêmico na arbitragem, são as notícias do esporte no Bahia no Ar. Pois é, quem sabe de esporte, Silvio Mendes, por isso que eu chamo, o quê? Já chegou suspirando assim? Ressabiado. O que foi? Sexta-feira, o que para você? Por favor, Lady. Ah, é, as damas, ladies. Lady first. É, Lady first. Primeira vez, né? Não tenha dúvida. E aí, me conta, o que está te irritando, meu filho? Quando a gente faz, pratica um bom futebol, aí vem o árbitro que mete a mão. Bahia, né? Não, eu estou falando do Vitória, sexta-feira. Também? Vitória ganhava o jogo, numa boa 3x1. O torcida tricolor reclama também. De virada, aí vem o árbitro e inventa uma penalidade máxima no final do jogo, que poderia complicar a situação para o Vitória. Ele poderia dar uma força ao time do Duque de Caxias e complicar. E ontem foi o que nós vimos no estádio de Pituaçu. Gol mal anulado, pênalti não marcado. Gol mal anulado do Atlético, eu faço questão de dizer isso também, porque aquela bicicleta do Leonardo foi legal. O Avni chegou depois, quando mete a cabeça na bola. Temos imagens do jogo. Que traje horrível. Temos imagens do jogo. Vamos ver então essas imagens do jogo. Até para falar melhor, né? Que não foi dessa vez que o Bahia jogou em casa, não conseguiu vencer o Atlético Mineiro, não passou de um empate. Resultado claro que não agradou a torcida tricolor, que ontem se manifestou pedindo a saída até do técnico. Já estão pedindo a saída de René Simões. Depois, na volta da batalha, eu vou dizer a você qual é a gozação que estão fazendo com o René Simões. Solta a VT, então. O Dia dos Namorados é o momento ideal para o casal Lidiane e Tiago comemorar seis anos e quatro meses de união. O fruto desse amor é o pequeno Enzo, de dois anos, que veio também com os pais apoiar o Bahia nessa data especial. Muita alegria, muita emoção, meu filho aqui. Desde pequeno ele vem para os estágios. É um casal de paraense e cubaiano. É uma mistura. Como é que é a história? Uma mistura de paraense e cubaiano. Deu certo aí, ó. O que não faltou em Pituassu foi tricolores apaixonados. Como esses aí, que começaram o namoro exatamente nesse dia 12. Dá para acreditar? E vieram curtir juntinhos no estádio. Amor, meu maior presente vai ser você e a vitória do Bahia. E esse presente aí, tá bom? Muito bem, olha só. Que beleza, hein? No jogo do amor, entre casais no estádio, a torcida fez festa para receber o time. Em especial, o lateral Avni, que completava 200 jogos com a camisa tricolor e foi homenageado. O duelo começa disputado, com movimentação dos dois lados. Fael ensaia o primeiro gol, mas o Bandeira já havia marcado impedimento. O Bahia dá espaços, exatamente o que o Atlético queria. Mancini passeia pela defesa, arrisca o chute e a bola acerta a trave. O rebote, o Galo desperdiça. Aos 13 minutos, lance polêmico. A bola bate na mão do jogador atleticano, mas o juiz em cima não marca. Aí, o nome da partida pelo lado do Bahia começa a aparecer. Marcelo Lomba salva a equipe em dois lances seguidos, evitando o gol. Nessa cabeçada de Magno Alves, pouco ele pôde fazer, apenas observar. O esquadrão tentava chegar, principalmente com o Jobson, pouco inspirado na partida. O estreante Ricardinho também teve chance nessa cobrança de falta, logo aos dois minutos do segundo tempo, exigindo boa defesa de Renan. Até que nesse lance, Jobson, na raça, rouba a bola e chuta para o gol. Mas no caminho, ela encontra a mão de Leonardo, segundo o juiz, que em cima marca a pênalti para o desespero dos atleticanos. Quem bate é Souza, sem problema algum. 1x0 o Bahia. Daí em diante, só deu galo no jogo. E a estrela do goleiro Marcelo Lomba brilha novamente. Fez pelo menos três defesas na pressão do Atlético. Só não pôde evitar que Neto Berola entrasse como uma bala na área, sozinho, para de cabeça, empatar a partida. O mesmo Berola ainda é expulso logo em seguida por essa falta dura em Lulinha. Com uma a mais em campo, o tricolor ainda tenta com Ávila. Mas não dá para dizer que o time mineiro não teve chances de virar o jogo, no finalzinho. E o placar final foi esse aí. Bahia 1, Atlético Mineiro também 1. Mesmo com todo o apoio dos quase 20 mil tricolores na arquibancada, o Bahia não conseguiu a vitória. A equipe segue sem vencer na Série A. E o que é pior, permanece na zona de rebaixamento. Torcedor já dá sinais de impaciência com o técnico René Simões. Não tem rodada fácil. Qual é o jogo fácil? Não tem. Todo jogo é muito difícil. Eu acho que a equipe está subindo de produção. Isso é normal. Nós não podemos entrar no clima de precipitação. Não podemos estar aqui perdendo o equilíbrio. Tem que ter muito equilíbrio para montar, conduzir, levar essa equipe e os resultados vão aparecer. Eu gostei muito. Digo para você que hoje eu saio triste pelo resultado. Eu acho que era um jogo, se a gente não tivesse esses probleminhas ali, principalmente na frente da área, a gente teria ganho esse jogo. Eu saio triste por isso. Mas pela atuação, nós jogamos contra uma equipe fortíssima. O Atlético tem uma equipe muito forte. Eu acho que a torcida do Bahia tem um diferencial. Durante o jogo, ela não vai. Isso é fantástico. Poucas vezes, ou talvez, eu não me lembro de nenhuma torcida que durante o jogo não vai. Isso é maravilhoso. Depois do jogo, ela pode falar o que quiser. Tem todo o direito. O torcedor pagou, tem todo o direito. Agora, durante o jogo, não. Tem que jogar junto. E eles têm jogado isso. Então, palmas para a torcida do Bahia. É um gentil, né? Eu não vejo razão para essa precipitação. O Bahia está em três níveis. Aliás, o futebol tem três níveis. Tem um nível de sofrível, tem um nível de agonizante e tem um nível de tiro-tubo. Acabou. Morreu e acabou. Esse jogo outro foi atípico. Meteram uma arbitragem de segunda qualidade, tá entendendo? De segunda divisão ou de terceira divisão. Que esse hábito capixaba é de terceira divisão e olhe lá. Ou então tem que fazer um estágio na Série B, vir para a Série C, depois para a Série B. Ou então se aposentar. Esse hábito capixaba. Que eu até vou me recusar a estar repetindo o nome dele. Porque ele chegou aqui e complicou. A bola na mão do jogador. A bola foi desviada. É uma questão interpretativa. Mas ali foi demais. Foi desviada pelo jogador do Atlético na hora do passe do Jobson. A bola vinha no Souza. Então foi desviada. Tinha que marcar o pênalti. Na hora que não foi pênalti, ele marcou. Porque o jogador, ele tem... É facultativo para o jogador ele se defender. De uma bolada ou no rosto ou na região baixa. E o que é que fez o Leonardo ali? Ele protegeu o rosto. E a bola ainda bateu no ombro do jogador. Visivelmente bate no ombro do Leonardo. Comprometeu no fim das contas. Ele aí marca o pênalti. Não marca o pênalti do outro lado. Anula o gol do Fael. O bandeirinha dele, o assistente dele. Horrível. Cego. Precisa procurar um oftalmologista urgente. Não viu que tinha um jogador do Atlético que sai correndo para tirar o Fael da condição de Fael fazer o gol. Então, essas e outras. Então, o Bahia já está nessa situação difícil. Disputou 12 pontos. Perdeu 10. E ainda vem a arbitragem aqui. Complicar. Agora, com relação a Renê Simões, não adianta. Os dirigentes têm que entender. Aliás, os dirigentes do Bahia não têm que se preocupar que o comentarista colocou que o patrocinador tem que pagar folha, mesmo porque eu não sou burro de estar falando aquele negócio de patrocinador que paga folha, que deixa de pagar. Eu não sou burro. Eu não vou botar nome de patrocinador, senão o meu nome vai para o conta-cheque. Eu não sou burro de falar patrocinador. Enquanto a isso, eu estou completamente despreocupado. Ah, vou abrir o processo. Quem vê é processo. A gente vai lá, senta diante de sua excelência e diz, olha, isso aí é por causa da especulação. Porque o clube não divulga as coisas, bota tudo debaixo do tapete. Você quer ver um detalhe? O Bahia não está alegando aí que tinha que pagar 60 mil? Você não sabe disso? 60 mil para a Jobson jogar. Você não sabe disso? Para quê? Para a Jobson jogar? É. Pagar o Atlético Mineiro. Ontem na rádio Itatiaia, que eu estava ouvindo a entrevista do Eduardo Maluf, ele disse que... Que é o diretor de futebol do Bahia. Que é o diretor de futebol do Atlético Mineiro. Desculpa, do Atlético. O Eduardo Maluf. Ele disse que o Bahia está enganado. O Bahia tem que pagar 300 mil reais. Porque foi o que o Atlético pagou o Botafogo. Como é que é? O Bahia vai ter que pagar 300 mil reais. Eu quero saber quem é que está com a verdade. Se é o Bahia ou se é o Atlético. Agora vem cá. E, Jobson, valeu o que pagou? Valeu, porque ele é o único jogador que chuta, que vai, que toma pancada. É o único jogador que encara, não? Jogou bem. O Souza está em uma situação que a gente tem até pena. Tem dó do Souza que a torcida não deixa jogar. Essa coisa toda. Agora, eu quero saber quem é que está com a verdade. Quem é que está com a verdade? Eu quero saber quem é que está com a verdade. Eu quero saber quem é que está com a verdade.